analisando parte a parte da música do johan caspar metzi guadaglio o tom dela é sol o passo 1 ela tá em sol com as aberturas e depois entra a quarta o sol aberto menor terceiro comparto de novo preparação com o mi 7 que é um si eu vou fazer uma escala para resolver mi menor que o relativo de sol menor outro tema né a menor assim a quinta quatro quarto grau que é o dó para ser o quinto grau que é o mi7 né o si7 diminuto e o sol resolvimento do tema tem uma parte meio de cima jums e 7 abertura de vozes oitava no baixo a minha escala que é a parte mais escala a melodia na ponta e depois a melodia no baixo, dramática, uma fica o baixo em Mi, depois a outra fica o baixo em Si, as duas pontas, depois o tema começa de novo, baixo e começa o tema de novo, a parte do A menor que seria o segundo grau da volta e do segundo compasso lá no começo, vamos fazer uma madeja que não tem indicação para mudar as interpretações, então é depois no começo, quando volta o tema, o A menor agora, um pouquinho mais interpretação, volta o tema igual, o A menor agora, um pouquinho mais interpretação, volta o A menor agora, um pouquinho mais A menor agora, um pouquinho mais interpretação, volta o A menor agora, um pouquinho mais